Jô sobe, metade do campo, o Natan Silva sobe mais que ele, Natan acabou bobeando, cochilou, o cachimbo caiu, atenção, Cantilho abriu pela direita, agora bom passe pra Mosquito, Linda Finta vai fazer, bateu no alvo! Gol! Do Corinthians, do Timão, adivinha, adivinha quem abre o placar na Neokini Garena, ele sempre ele, Gustavo Silva, o Mosquito, Cantilho na roubada de bola, na metade do campo, tomou o Natan, serviu o Gustavo Silva, que entortou a coluna do Alonso, escolheu o canto e bateu de pé canhoto, na saída do goleiro Everson, inapelável, Timão abre o placar pra cima do galo na Neokini Garena, Mosquito marca, Mosquito marca, Mosquito, camisa número 19, Gustavo Silva abre o placar pra fazer a Fiel, muito mais feliz da Neokini Garena, Everson aceita que dói menos, essa aí passou, vai! Pode ir, vai ser feliz, Mosquito, o gol é teu sempre, Mosquito, um pro Corinthians, zero para o Atlético Mineiro, Maurício Ferreira! E depois foi as lágrimas, o Gustavo Mosquito revelou essa semana que além da perda do pai por Covid-19, também perdeu o avô pelo mesmo motivo, e faz o primeiro gol na era do técnico Silvinho com a camisa do Corinthians, o Mosquito, era um grande destaque participando dos pênaltis sofridos com assistências, mas ainda não tinha balançado as redes desde a chegada do novo treinador, hoje marca pela quinta vez na temporada 2021, e numa bonita jogada, recebeu pelo lado direito, fez uma marcação com muita, uma limpeza de marcação com muita categoria pra cima do Júnior Alonso, e também mostrou qualidade na batida de perna esquerda, tirando do goleiro Everson, pra colocar o Corinthians na frente da Neoquímica Arena, 1x0, Silva!